E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas aqui, e vamos para mais um capítulo do Max Payne, estamos no capítulo 7 já, é isso, é o capítulo 6, o medo que dá asas aos homens, tudo certo com vocês, tudo certo, Gustavo da edição, mais ou menos, não vai estar com a gente nesse episódio? Tá bom, então Gustavo da edição não vai estar com a gente, tirando um dia de feriado aí, então é só eu e você, meu precisado espectador, espectadora, Ah, travou meu, pô, é muito estranho, você fica travando direto essa pelúcia para carregar de novo né, sem problemas, não sei porquê, Tem um cara lá embaixo, aqui eu com a minha beireta dupla, Ingrid dupla, na verdade, deixa eu salvar o jogo, É, o inverno chegou, o inverno chegou, meus amigos, deixa eu botar a direita dupla, porque tem mais balas, ratos de Nova York, Para chegar ao telhado, eu precisaria chegar ao primeiro elevador, passando pela porta trancada logo à frente. Porta trancada? Porta travada? Entrega da pizza! Nunca te vi antes, cai fora palhaço! iFood, não, não foi dessa vez, vamos achar um caminho alternativo então escuridão opa, esses caras me dão um susto Ah, on myx,ige Ah, não tava entendendo até agora, mas é aqueles carinhas, esses Addicted, eles são viciados em Valkyria, né? Não só Valkyria, né? Os caras devem usar todo que é tipo de droga, mas Valkyria principalmente, já que é a droga principal do jogo. Oi, oi. Ah, que burro, os caras não sabem, eles não sabem mirar pra baixo assim, eles só atirem pra frente. Eu vou tentar usar a espinhada agora. Tem 80 balas. A de cano cerrado e a pneumática é o mesmo tipo de bala? Não, não atire, eu não. Conhece os palhaços da lavanderia? Eu? Não. Tá bom, não vou, não vou atirar o cara. Ah... Se eu pular daqui eu morro. Ah, tem que levar, pera. Deixa eu pegar analgésicos, tô precisando, amo muito. Vamos servir de protetor. Sempre que tem essas... Esse tipo de jogo que... Ah, tem que proteger outra pessoa, eu me lembro do Resident Evil 4. Ah, se o Gustavo Luizão tivesse aí, ele botaria a capinha... A imagem do Resident Evil 4. A imagem do Resident Evil 4. Com o Leon, levando a garota. Beleza. Vamos lá. Abre aí também. Não sou eu, abre depressa, deixa eu entrar. Não tão depressa. A senha. John, quem? Ó, já vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Vamos só do bullet time. Mais algum capanho aqui. Oh, arma nova. Não. Só o pessoal no carteado. 1 hell of a beer. 3 dólares. Não, mas faz barulho essa... Oh! Vou morrer, não vou morrer. Salvar o jogo. Dereza dupla, né? Muito mais apropriado. Tem muitos jogos que você toma refri, né? Coca, mais específico. Eles vão dizer que é Coca, não é Coca. E isso ele recupera a vida. Mas acho que vê se é o contrário. Você toma refri e abaixa sua vida. Porque não é nada saudável isso. Musiquinhas de elevador. É o Coco Moe. Cuidado, Coco Moe. Os beatboys. Parece. Ou bossa, né? Geralmente eles bossam um bossa. Tem musiquinha nos elevadores. E alguns jogos que você toma. E alguns jogos... Alguns jogos não, né? Metal Gear, por exemplo, você fuma. E fumando, você só perde vida. Não serve pra nada. Mas tem a opção de fumar. Vamos ver a televisão aqui. Global. Global News. Global News. Até o momento, a lista de baixas inclui os famosos nafiosos Joey e Virgílio Vinito. Bem como o Rico Moerden. O fugitivo da lei suspeito de vários assassinatos na área de Chicago. A polícia de Nova York foi colocada em prontidão total. E um alerta sobre a busca de Max Payne foi emitido para toda a cidade. O vice-chefe de polícia, Jim Bravura, prometeu fazer de tudo para que a justiça prevaleça. Mas a justiça que esperamos ainda está para ser cumprida. Aqui é Kira Silver para o noticiário da CNN de Nova York. Esse aqui é Kira Global. Ei! Ei! Passei o... Passei a ledraça. Cadê o cara? Ah. Vamos pegar a munição na armada da cozinha. Como é que eu sabia? Porque toda casa tem munição aqui em Nova York, né? As... As armas são liberadas. Descer? Tem que descer. Talvez. Ah, subi pelo caninho. Clássico. Ah, o medo é que dá asas aos homens. Então, talvez seja... Uh! Uh! Tem mais outro lá. Matar o mais trangeroso. E o mais trangeroso é o que tem a espigada. É muito bom que a câmera é tão lenta que dá para ver a pala, né? Nunca reparei nisso. Flamingo. Não. Salvar o jogo. O filme com o Mark Wahlberg, que eu falei no capítulo anterior, que tem um anjo, né? Alguma coisa com asas, assim. Não vi o filme. Não pretendo ver tão cedo, mas... Mas, talvez seja referência a isso, né? O medo de dar asas aos homens. Mais outro cano aqui. Incrível. Não tem... Simulação. Muita simulação de uma casa para a outra. Explosões. Explodiram o ataque de beisebol? Não. Não tem cara nessa. Opa! Nos filmes é sempre... Nos filmes é sempre o que? Vermelho? Ah! Muito prático. Celular. Sem que trancar essas portas. Ah! Aqui na minha frente. Um buraco no teto. Tem mais um buraco. Ah! Não tem mais um buraco. 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 Sai, 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 sai. Agora cê vai... Falecer, garoto. O que diabos vocês estão aqui? Estão nos bombardeando. O que estão fazendo? Vocês não estão fazendo nada. O que estão fazendo? O cara gritando deve ser chefe, deve ser o finito, um dos finito ou os dois finito. Vini Gogniti, justamente o homem que eu queria ver. Max, palavra de honra, eu sabia desde o início que havia algo de estranho em você. O que pensa que está fazendo? Você é um tira maluco, não nos impressiona. Não pode simplesmente vir aqui exibindo sua arma como se fosse o Charlie Spursor. Ah, oh meu Deus, oh meu Deus, você me acertou. Ah, você já era, Max. E vocês? O que estão esperando, seus imbecis? Matem-nos, matem-nos. Com prazer, gente. Gogniti se soltou e eu fiz exatamente como Shou Yunfa. Shou Yunfa? Quem achou aí o foco? Oh, esses caras tem jaqueta prova de balas. Ah, trancada. Há uma carta amassada sobre a mesa de Gogniti. Os caras deixam as cartas sem mesmo. A carta estava endereçada a Dom Puntinello, mas Vini nunca teve coragem de dar um fim nela. Jack endoidou de vez. Outra noite ele atirou em Dino porque queria ver como seus miolos ficavam espalhados pela parede. É um maldito louco depravado. Estamos perdendo homens e negócios muito rapidamente. Gogniti sempre teve um medo mortal do seu chefe. Jack Lupino era um alucinado. Jack Lupino eu acho que vai ser o último chefão, né? Mas toda essa galera da máfia aí... O Rico Morto já foi... Vini Gogniti estava correndo apavorado. Ele podia correr, mas com uma bala no estômago, com uma garrafa quebrada de molho de pimenta, logo ficaria sem tempo. Ele sabia onde seu chefe estava e eu queria acertar as coisas com Jack Lupino. O Gogniti podia se mover depressa. Não sei sobre os anjos, mas é o medo que dá alas aos homens. Não sei sobre os anjos. É coético, né? Max Payne, como sempre. Bem James Bond estilo de música. Opa, parou a música aqui. Será que tem que voltar? Desceu. Eu peguei o elevador. Eu vou descartar. Não, não, elevador. Mas tem uns caras esperando. Então eu vou pegar em grand dupla. 300 balas. Um minuto. Não vou pegar em parcial. Não. — Um minuto. Não por enquanto. Espero que eu esteja no caminho certo. Já dá pra pegar as munições aqui. Olha só. Canos em toda a cidade de Nova York, bicho. Eu acho que estou no caminho errado, mas vamos procurar. Ah, tem barras de... que era uma prisão antigamente. Talvez fosse... Aparentemente o Gagnity não estaria por aqui, né? Por que razões ele estaria aqui? Mas vamos lá, vamos tentar morrer aqui. Gagnity podia se mover depressa. Não sei sobre os anjos, mas é o medo que dá asas aos homens. Está travando aí pra vocês ou é só que a voz dele? Pegar... Ah, parece que... Estava suspeitando. Meu Deus, é o Homem-Iranha. O Homem-Iranha... O Homem-Iranha... Por isso não é... A gente tira que o verdadeiro é Florianapolitano. Mas a gente chama o Homem-Iranha. Foi um jogo independente feito pela galera... Projeto do SC Games. Que é um projeto que eu fiz parte. Eu fui... Instrutor, né? Professor, por então. E dava aula pra criançada. Agora tava aí de... Jovem... De... 9... 15... Até 15, 16 anos. E era uma loucura. E a gente tinha planejado... A gente planejava as aulas, mas eles... Falavam de várias coisas aleatórias e a gente... Acabava falando de física quântica. No meio da aula. Tem que sair. Macro's Oil. Ah, eu acho que vem fazer a mesma coisa que... E o Gagnit... Esperar o trem passar. Trem das 11. Passa aí, trem. Por favor. Ah, capítulo 7, Voluntilidade Mossa, genial esse jeito de acabar o capítulo. Genial, agora vamos ver o que vai ter no próximo capítulo, porque esse aqui a gente dá em cada capítulo tentando matar um chefão da máfia, aí já foi o Riku Muerte, agora o Gogniti, depois vai ter provavelmente o Finito e por último o Jack Lupiena. Mas é isso daí, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, continuem acompanhando a gameplay e outras gameplays, outras coisas que tem aleatórias aí no canal, espero que o Gustavo da edição volte no próximo vídeo, porque eu senti falta dele, espero que vocês também tenham sentido falta, mas a gente se vê no próximo episódio e valeu! Tchau, tchau!